Trabalhadores passaram por momentos de pânico e muita angústia no final da manhã desta quinta-feira. Um homem ficou soterrado no acidente de trabalho em Santa Isabel do Oeste. A vítima estava trabalhando na obra de macrodrenagem e colocação de tubulação na cidade, quando acabou ficando soterrado. Trabalhadores que estavam no local retiraram a terra de cima da vítima. Equipes do SAMU e da Brigada Comunitária foram acionadas e resgataram o homem. Ele permaneceu soterrado por cerca de 30 minutos e teve trauma no tórax. Ele recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, encaminhado ao Hospital Regional de Francisco Beltrão.